Se o nosso amor se acaba Para viver na vida, se não existe tudo Se tudo é um momento, eu fico com as lembranças Do que se foi com o tempo Me julga e me condena, não escuta a explicação Me olha assim como pena, nunca me dá razão Se esse é meu castigo, amar sem ser amado Vou te levar comigo e viver só de passado Não se esqueça que eu te quero sem você Eu não existo, que aceito a metade do amor que eu preciso Não se esqueça que eu te quero sem você Eu não existo, que aceito a metade do amor que eu preciso Me julga e me condena, não escuta a explicação Me olha assim como pena, nunca me dá razão Se esse é meu castigo, amar sem ser amado Vou te levar comigo e viver só de passado Não se esqueça que eu te quero sem você Eu não existo, que aceito a metade do amor que eu preciso Não se esqueça que eu te quero sem você Eu não existo, que aceito a metade do amor que eu preciso Não se esqueça que eu te quero sem você Eu não existo, que aceito a metade do amor que eu preciso Eu não existo, que aceito a metade do amor que eu preciso Eu não existo, que aceito a metade do amor que eu preciso